Receitas Sadia Empadinha de queijo Ingredientes Para a massa 2 xícaras de chá de farinha de trigo 125 gramas de margarina quali cremosa Sal a gosto E 2 gemas Para o recheio 250 gramas de queijo minas ralado fino 1 xícara de chá de leite 1 colher de sopa de margarina quali cremosa 4 ovos 3 colheres de sopa de farinha de trigo E folhas de 2 ramos de salsa picada Modo de preparo Para a massa Numa vasilha, junte a farinha de trigo, a margarina e o sal Com a ponta dos dedos, misture bem até formar uma farofa Adicione as gemas 2 colheres de sopa de água aos poucos e misture até obter uma massa homogênea Reserve na geladeira por 30 minutos Para o recheio, numa vasilha, junte o leite, o queijo, a margarina, os ovos e misture até obter uma mistura homogênea Para a montagem, divida a massa em 35 partes iguais e abra cada porção de massa em formas de empadinha com 4 cm de diâmetro Asse por 3 minutos Asse por 3 minutos, retire do forno e com a ajuda de uma colher, preencha as forminhas com o recheio Retorne ao forno por mais 8 minutinhos ou até que a superfície esteja dourada Salpique a salsa e sirva ainda quente O tempo de preparo é de 1 hora e meia E o rendimento, 35 unidades Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto